As autoridades dos Estados Unidos da América expulsaram 35 diplomatas russos. Têm agora 72 horas para abandonar o país. A medida faz parte de um pacote de sanções contra a Rússia, colocada em prática pela Casa Branca. Em comunicado, Barack Obama afirma que ordenou várias ações em resposta ao assédio agressivo do governo russo a funcionários dos Estados Unidos e a operações cibernéticas durante as eleições americanas. O presidente justificou que as sanções contra Moscou surgem depois de várias advertências de que o Kremlin tem vindo a prejudicar os interesses dos Estados Unidos, violando as normas internacionais de comportamento. Obama lança o apelo aos aliados para que tomem medidas semelhantes contra as ações alarmantes da Rússia e prometeu que estão a ser preparadas mais sanções. Moscou já reagiu. Segundo o Comissário para os Direitos Humanos do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Konstantin Dolgov, citado pela Agência de Notícias Interfax, as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia são contraproducentes e vão prejudicar a restauração dos lados bilaterais.